Física, vocês amplificam e acalibraram os pneus, etc? Tudo certo. Mas vocês só amplificam ou só... Olha, não. Olha na fé. Ah, não, tá funcionando. Não, nossa, aqui só... Estangue... Só o fileiro. O mais pobre ele tem um A de TT. Vou falar alguma coisa. Não. Aliás, deve ter comentado isso aí, né? Essas bicheiras aí rodando assim. Só lixo! Não copiado. Não copiado. Só informando que passou um monte de lixo na pista contrária. Só pobre, né? Só pobre. Eu com o meu corcinha tenho mais que esse. O pneu do meu corcinha vale o carro inteiro do carro. Ah, tá. Não tem graça. O que eu ia falar? O senhor sabe qual é o lugar que mais tem Ferrari? No Brasil? Não. Curitiba. Foi feito uma pesquisa e disse que o lugar que mais tem Ferrari é Curitiba. Eu não sei o que é. Olha, não acho que não é porque eu não vi nenhum. O Matel que mais tem Ferrari. É mesmo, mas fica dando volta aí, você acredita? Mas tem duas só, esse que eu tô dando volta, esse aqui é o Mundo. Não, mas eu vi, eu vi lá no... Eu nem me lembro onde é que eu vi. Onde é que eu vi? 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 Cara, o meu mundo é outro mundinho, é muito pequeno, cara. Tô vendo o corcinha, velho amassado, estou de 2001. Tô bem pra trás, cara. Então, é maravilhoso que eles não fazem verdadeiramente assim. Onde é que você já está no transporte? Onde é que você já está no transporte? Não, porque é porcaria, velho. É só dinheiro, porcaria de carro, cara. Vai explodá-se alguém na pinta, velho. Eu acho que é de utilidade que você quer gastar dinheiro no carro, você quer? Quando no Brasil o carro for um bem durável, né? É fria, cara. Você quer gastar dinheiro. Vou entrar na PM agora... Ah, não, ah, é. Não, mas depois... Então, entra na PM, depois faz o... Aí... Lembra, se não ficar trocando de carro só porque ela não quer trocar mais novo. Se tivesse... Tem filho e mulher pra ficar levando pra trocar? Não tem, não? Eu tenho carro velho porque eu tenho filho e mulher, tenho dois filhos. Aí tem que levar na escola, tem que ir no mercado, aí não tem jeito. Sem carro é uma droga. Agora, o carro eu vou comprar de verdade só pelo fogo do interior. Aí eu vou comprar um carro novo. Carro novo usado, na verdade. É absurdo, cara. Você pagar aí... Pô, 40 mil na um carro. É ridículo esses aí que tem. É que é mesmo, não tem lógica, sabe? Não entra na cabeça. Não. Não. Esses carros são menos usados. Você vai pagar quanto carro usado? É. Carro 2015, isso é que pagar caro. Qual? Outro? IPVA, absurdo, cara. É, no Brasil é... Não, é absurdo, sabe? Todo ano você paga a produção do IPVA caro. Então, por isso que o preço do carro não baixa. E se baixar, o imposto vai baixar também, né? E você acha que o governo quer perder imposto? Não. Esse aí é um carro ruim, lixo, caro e paga imposto caro também. Aí eu não aguento mais isso aí. E além do que, faça seguro pra você ver. A parada que é o seguro. Não faça seguro pra você ver. Não bato o carro. Comigo meu lá da... 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 Cê do medo. Pô, comprou. 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 Aí depois comprou o carro zero. Não vale. Não tem seguro. Uma área de uma semana. Nossa. Eu tô querendo fazer seguro com o carro. Então, já pensa que vai pagar o carro. O meu carro. O valor do meu carro é R$17.000. Segura o valor dele. Ia sair R$25.000. Parece R$26.000. Mais caro que o carro. O que você fala com ele sem camão? Não sei se fazer. Só uma vez. Não. Porque daí eu tô... Não consigo cruzar o carro que você tá naquela faixa etária. Não. É novo. Não tem moeda. Não tem filha. Não tem caro mesmo. É isso que eu falo. Mas ia sair no nome do meu pai? Não adianta, cara. Se você bater, se enrola. Se ele não aparecesse. Não recebe? É verdade. Eu tirei tempo pro cara poder passar ali, ó. Tirei. O cara tá lá. Do outro lado. Não deu uma vez. É quando ele passar, a gente volta. O fogo aqui na bagaça. Imagina, se você ia pagar R$2.000 no seguro aí, pela tua entrada, provavelmente. Não foi cotar ou nem foi cotar? Não. Nem foi cotar o seguro aí. Não foi cotar o seguro aí. É R$2.000. Quanto? R$2.000? R$2.800? R$2.000. É caro, cara. É caro, cara. É caro. É caro. É caro. É caro. Esse dia eu tive que trocar tudo. O que mais ferra é a suspensão, cara. É. Que é mais caro. Esse dia aí eu tive que trocar tudo. Tipo. É caro. É caro. É caro. Ah, a vantagem dela é que o carro é barato. Tudo é barato? É caro. Não, é outra coisa. Meu irmão tá fora faz... Faz o quê? Faz 13 anos, 14 anos que ele tá fora. Bom. Eu não volto pra cá, mas nem pra visitar Parenta. Ah, é igual. Uma time que eu tenho lá que mora nos Estados Unidos. Só não sei lá no lugar, galera. Ah, ela falou aqui. Vem pra cá. É, tem o primeiro também que tá fora. Morou na Europa. Veio no Brasil e voltou pra... Você volta nos Estados Unidos. Tem um... Tem um amigo nosso lá que... Morava na Europa. Voltou pra cá, né? Zoniu. Falou. A Europa não tá vindo. Meu irmão voltou, meu irmão foi pra lá. Só se estrepou, sabe? Não consigo nada. Então tá... Também você tem alguém conhecido lá, que mora lá. Que você tem uma... Um apoio, né? Senão... Senão é barato. Eu já passei por aqui já. Uma horinha. Então... Acho que é importante o hack, cara. Pra você fazer hack das coisas, lógico. Aqui é bem praticável. Pra você vir até aqui, foi uma coisa tão simples. Mas se fosse coisa séria, tem que fazer hack. É igual... A hora que a gente foi lá pra buscar o... Um desertor. A gente já fez... O capitão lá que foi com a gente na base, né? Fez o hack e tudo. Acharam o carro? Acharam. Acharam, mas só não achando maluco. Claro. Só não encontramos o... Não. Acharam o carro? Não. Vai conversar... O capitão lá conversou com a mãe dele. Ele passou o telefone e partiu lá. Vai conversar com o maluco. O maluco achando que tava ia ser preso. Na verdade, em 10, ele... É... 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 Não que é danado. Depois, antigamente, né? Quando eu explodava que o regime... Ele tá achando que ia ser preso. Ia ficar o resto da vida preso. Não ia poder cuidar da filha. Não, ele pode ser preso. Em geral, ele é preso. Só que... É, mas ele vai ficar... Rapidamente, já vem... No mesmo dia dele, ele vem pra lá de outubro. Depois, eu uso aquilo. O medo dele maior é porque ele não... Ia ficar o resto da vida preso. E nem a minha filha. Por que ele? Cara, 100km. ogo, a gente está da perto... Nada mais se lembrar de ele e a acelerar, porque senão a gente vai... Vai rua pra commentaires. Estou quase chegando ele já, eu acho Esse arqueio é piscosa Um, dois,, dois... Mexi, cimix e tal O que é isso? Se isso eu estou com medo, a gente está longe e eles passarem pela outra via, a gente tem que ver eles logo Ah, bem a gente pega eles na corrida Mas se a gente não vê eles passando Eu vou ligar quando chegar lá, se eles já passaram a gente alcança eles Boa piada Tô com medo de escapar Aqui é muita curva fechada É, raio fechado Nossa, quando chegar ali eles vão estar chegando Aqui não era porque não precisava enrolar tanto para comer uma porcaria, nunca tem ali, demoraram demais Esse retorno é logo embaixo Acabou aqui, acabou a serrinha e já voltou Valeu no radar, dá aquela seguradinha estratégica Mas sem se emocionar muito Eu lembro a Brasília de 5 tom passava 90 com o radar de 60 Só que acontece, como é LED, você não conseguia ver, ele não aparecia Aí, aqui na filmagem aparece Olha o que capotou aqui Esse aqui é comum os caras de tomar aqui Eu também não ia passar nenhum ônibus nessa beia aqui Nem pra cara nem pra lá Só passou uma barela só Já tava vazio Segura aqui Sabe o que que tem na frente? Muito fechado e sem visão Se tiver um montando sendo outro ali você Agora os caminhos não, o caminhão está alto Se ver a work é alta, você vê longe É Só sabe que é a railway O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um montador de uma alça Mas não quero mais que eu tenho aqui A boca é uma alça Ta a alça Seja melhor Eu tenho um montador de uma alça A de uma alça P nya Eu tenho uma alça Eu tenho um montado Eu tenho quepar o motor Mas eu tenho um montador de uma alça Seja melhor Que aí que eu tenho um montador de uma alça É verdade. Depois também que eles pegarem eles deixam ser livre. Acelera e o pior que o testa está perto agora e já o entorno. Deve dar um mal de lá atrás. Vai ficar aqui na esquerda. Lembra, lembra se está perto ou longe aqui. Se a gente quiser passar ele passa com o ladinho. Vou dar um pouquinho para a direita. Se não fosse que ele quer pegar ele para a direita. Vou dar uma vez para o alto. Se ele está com medo de capotar, ele vai fazer a curva 80. Apenas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, retorno já ali já Próximo retorno A esquerda 2KM no pedágio Positivo Ou não, né? A gente pode dar a volta no pedágio também Não dá, né? Você já está pedindo a volta no pedágio? Melhor Ei, vamos dar a volta lá no pedágio, é melhor Vamos até o pedágio A gente pegamos a cancela mais da esquerda E damos um balão no próprio pedágio Valeu? Brasil Pegou o bizu, né? Tem que ficar mais à esquerda Se tiver aberto A gente tem uma nova ali Aqui é longe do pedágio E aqui acho que não vai ter um ajustamento Aqui é terceira fase também Porque a subida aqui não está certa É, daí a gente vai pós-pergunta lá Para os caras de trabalho E se passar o barulho Para os caras de reservas Vamos ligar A gente está falando cegão Vamos ver, né? Porque se dá para fazer isso que eu falei Se não der, a gente vai ter que ir Deve ter um retorno operacional ali A gente vai ter um retorno operacional ali A gente vai ter um retorno operacional ali A gente vai para a esquerda A gente vai ter um retorno operacional ali